E aí pessoal, beleza? Mais um unboxing pra vocês aí. Chegou mais duas encomendas com 110 dias, né? Essas encomendas aqui já tinham sido até desaparecidas já porque não achava mais. E fui reembolsado tudo certinho, entrei em contato com o vendedor e ele disse que pelo prazo, né? A gente tem um prazo aí de 90 dias pra estar recebendo essa mercadoria, já se encerrou. Então, poderia ficar com o equipamento sem custo algum, né? Esse é um acordo que eles têm, então é assim que funciona. Essas varinhas aqui eu paguei bem barato, 110 dias, demorou pra caramba. É uma das encomendas mais demoradas minhas. Vou rasgando e cortando, né? Pra pragar. É o medo de cortar errado. São varinhas aí de 1,60m. Não comprei maior por conta da alfândega, tá? Ah, e fui tarifado também, 15 reais. Houve a tarifação essa aqui de 15 reais. Maior tava difícil de embarcar. Já tinha comprado, foi cancelado de 1,80m. Aí comprei de 1,60m. E mesmo assim demorou pra vir, mas veio, tá? Vou deixar aqui. Fazer o rasgamento dessa aqui. Não é nem abertura, mas... As varinhas do Aliexpress tá complicado pra vir. Por conta da alfândega nossa aí. O tamanho, né? Tá passando um pouquinho. Não sei se mudou o limite de tamanho. Será que tá acontecendo? Essa não tá vindo tão fácil, não. Ó. São duas varinhas. 1,60m. 1,60m, tá? Se o link ainda tiver na descrição... Ó, se o link ainda tiver disponível, vou deixar na descrição pra vocês aí. Varinha, se eu não me engano, acho que era de 10 libras. Ó. Eita. Que coisa linda, hein? Quem tem uma carretilha nessa cor aqui é o Isaac. Do nosso grupo aí. Ia ficar perfeita com essa varinha aqui. Olha aí, Isaac, ó. Cara, gente, boa demais. Vou deixar o link do canal dele também, pra vocês aí. Que ele tem lá. Essa carretilha. Eu não sei se tá nos vídeos dele, mas com certeza deve tá. Paz, que saquinho ruim de tirar. Tá tudo torcido, saquinho. Deixa eu ir pra cá, peraí. Ó. Consegui. Tubular. É louca, tá? 1,60m. 1,60m. Ó. Já vi um. Um pequeno defeito aqui. Ó. Dá uma lixadinha aqui depois. Mas é uma varinha. Saiu bem baratinha. Ela não vem marcando a libragem dela, nada. Deixa eu ver aqui. Diz que arremessa com 150 gramas. Que eu duvido, né? Ó. Ela é bem, bem molinha. Ponta bem fininha. Tá? Bem fininha. Composta de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete passadores. E uma ponteirinha anti-enrosco, ó. Olha aí, ó. Varia bem bacana, viu? Isso aqui pra Zephyr ia ficar show de bola. Levinha. Bom, achei leve, né? Vamos ver mais ou menos quanto pesa aí. Ó. Aproximadamente 126 gramas, tá? Vamos a outra aqui. Tá ao contrário. Foi tudo colocado ao contrário, essas varinhas. Ó. Vixe. Mesma cor. Prendi duas. Mas eu fiz em contas diferentes. Pra não ter o risco de tributação e tarifação. Mas ainda assim eu fui tarifado. Em 15 reais cada, tá? Saiu aí 15 reais cada uma. Ó. Vamos ver se essa aqui tá com o mesmo defeito. Ó. Praticamente eu tô raladinho só. Mas não é o mesmo defeito. Tá? Vamos pesar já pra balança tá ligada. Ó. 129 gramas. Bem bacana. Se eu não me engano, o site dizia que ela era de 10 libras. Eu tô usando bastante essa libragem baixa aqui, né? Nossa. Muito boa a varinha, viu? Ó. Também um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E a ponteirinha anti-enrosco. Né? Bem bacana. Ó. E o sítio dela aqui. Funcionando bem bacana. Aqui é mais reto. Algumas varinhas tem esse rio sítio um pouquinho mais torto. Mas não atrapalha em nada, não. Ó. Como eu disse, é um metro e sessenta. Também a mesma coisa. Cabo bem longo. Não vai atrapalhar em nada. Vai ficar bem legal pra trabalhar a isca de superfície. Meia água. Sikin. Eu não vou jogar nessa varinha não. Seja uma sikin bem pequenininha. Aí sim. Que a ponteirinha aqui, ó. Vocês vão ver. Bem pequenininha. Então a linha aqui no máximo, no máximo 20 libras. Aí. Mais que isso. É besteira. Vou jogar a... Acho que eu vou jogar a Zephyr aqui. Ou a outra Calamus aqui. Pra fazer o arremesso duas riscas um pouco menor. É só uma carretilha nessa cor aqui agora. É ficar show de bola, hein. Mas pode ser adquirida ainda. Vou ver com o Isaac lá. Link certinho. Ó. Mas tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Duas varinhas aí. A mais aí pra... Completar a nossa coleção. Né. E vamos aos testes aí. Certinho. Ver se vai aguentar aí os... Gigantes daqui do Paraná. De um quilinho e meio e dois. É. Ela não vem mesmo na descrição dela da libragem. Algumas... Elas vêm marcadas até aqui, ó. Tem o carretilha que vem marcado aqui. Mas essa daqui não vem não. E o cabo dela é bem confortável. Não vou precisar aumentar em nada. É até longo demais, na verdade. Olha o tamanho desse cabo. Mas tá bom. Tá valendo. Crocodile. Crocodile. Mesma descrição. Né. Ó. Ver se ela foca. Aí. Não vai focar. Mas é 100 e 250 gramas. Olha lá. Vem aqui, ó. Beleza? Deixa o link na descrição se estiver disponível ainda. E de algumas outras riscas aí que entram na promoção. Tá com os preços bem bacanas, tá? Vou deixar pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Assim que eu for gravando os vídeos, eu vou postando aí pra vocês aí. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí, tá? Link na descrição. E link do grupo de WhatsApp e Facebook também. Pro pessoal que quiser tá comprando material de pesca aí. De qualidade e com preço bem justo. Beleza? Tá na descrição aí. Falou!